Se mora em Berlim Se mora em Berlim Se mora em Berlim O que é isso? Pra você, pra você, pra você, pra você, pra você, eu vou brigar no bem, eu vou brigar no bem. Sempre o meu sorriso no rosto, eu vou brigar no bem, eu vou brigar no bem. Sempre o meu sorriso no rosto, eu vou brigar no bem, eu vou brigar no bem, eu vou brigar no bem. Sempre o meu sorriso no rosto, eu vou brigar no bem, eu vou brigar no bem. Sempre o meu sorriso no rosto, eu vou brigar no bem, eu vou brigar no bem. Tempo de��cer essa coisa que a gente faz Não dá para trás, não leva a monatugueira A vida 왜 sozinha pra vraiment se ai Tempo de vencer essa coisa que te faz Não leva pra trás, não leva a genuinely Tempo de vonrony vem梧 vértecer a tona de meter Essa bandeira a vida sonha pra você Em sorte sozinha pra você Sempre com sorriso no rosto, eu vou vivendo bem, eu vou vivendo bem Sempre com sorriso no rosto, eu vou vivendo bem, eu vou vivendo bem Sempre com sorriso no rosto, eu vou vivendo bem, eu vou vivendo bem Muito obrigado! Você pode ouvir essa música no Spotify, no iTunes ou no YouTube. Obrigado!